Oi, minhas princesas, tudo bom com vocês, minhas lindas? Esse vídeo especial é o Outubro Rosa, que é um mês tão especial pra nós mulheres. E eu resolvi fazer esse vídeo pra gente se animar e se arrumar juntinha pra esse mês de luta contra o câncer de mama. O que vocês acham? Bora se arrumar juntinha. Eu vou começar aplicando esse Prime da Bioderm. Ele é maravilhoso, gente. Eu tô apaixonada por esse Prime. Ele é muito bom. E depois eu vou aplicar esse BB Cream, que ele é pra pele oleosa, da Maybelline. Ele é maravilhoso, eu tô adorando a cobertura dele. Ele consegue durar no máximo 6 horas, mas ele é muito bom. O acabamento dele é muito sequinho e eu tô apaixonada por esse BB Cream, gente. E agora é a hora do corretivo. Esse corretivo que eu vou usar é da Natura Una. E ele é bem baratinho e ele consegue cobrir todas as minhas olheiras. Então, pra mim, é suficiente. E eu vou esfumar com essa Beauty Blender pra não deixar nenhuma marcação muito forte, nem nada. Agora eu vou aplicar o pó, que é o Mineralize Skinfinity da MAC, na cor Light. E eu aplico apenas pra tirar esse reluzente, assim, do BB Cream, né? Que deixa bem a pele vissosa. Eu tiro um pouquinho com o pó, só pra não ficar muito brilhoso. E agora eu vou aplicar o contorno, que é esse pó compacto da Maybelline. E depois eu esfumo bastante. Pro blush, eu escolhi esse mosaico da Vult, que ele tem várias cores. Você pode montar a cor que você quiser pro seu blush. Eu adoro esse mosaico da Vult. E ele é super pigmentado, gente. Então, cuidado com a mão na hora de aplicar, tá bom? Agora a gente vai pra parte dos olhos. Eu vou aplicar esse fixador de sombras, pra começar a aplicar as sombras. Eu vou aplicar essa sombra de champanhe em toda a minha pálpebra móvel. E depois essa sombra vermelha, quase um rosinha, né? Na verdade, quando eu esfumar, vai ficar um rosa. No meu côncavo, pra deixar ele bem marcadinho. E logo depois eu vou esfumar tudo, 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 tudo. Eu peguei esse pincel bem gordão, pra deixar o esfumado bem, 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 bem esfumado mesmo. Nenhuma marcação, sabe? Agora é a parte que eu mais amo, vocês sabem, né? Que é o delineador, gente. E eu vou fazer um delineado bem normal, bem fininho. E com puxadinho de gatinho, que vocês sabem que eu não posso deixar de usar, né? Vocês sabem que eu amo delinear do gatinho, gente. E olha o resultado. Fica incrível. Amo, amo, amo. Voltando com a sombra vermelhinha, eu vou aplicar ela rente aos cílios inferiores agora. Só pra dar uma marcaçãozinha, deixar um pouquinho esfumado essa parte de baixo também. Gente, mesclei três máscaras de cílios e ficou um efeito maravilhoso. Vou fazer isso sempre agora na minha vida. Viram o efeito que dá? Eu falei, né? Eu falei. Dá um efeito bem bonequinha de cílios de boneca mesmo, sabe? Eu adorei. E agora eu vou fazer um ombre lips, que é aquele degradê na boca, né? Que é aquele degradê de cores na boca, com o rosa mais claro e o rosa mais escuro, né? O rosa mais neon e o rosa mais clarinho. Vamos ver se vocês vão gostar, gente. Eu adorei. Parece que a boca fica um pouco maior, sabe? Adorei. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse look totalmente rosa. Vocês repararam, né? Eu fiz esse vídeo com muito carinho, muito carinho mesmo pro outubro rosa, que é o mês de luta contra o canto de mama. Então, gente, eu tô toda pink. E também eu vou dar quatro opções pra você usar o seu turbante aí na sua casa, de forma bem estilosa. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Meus amores, fiz com muito carinho. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, clicar em gostei e compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!